Olá, seja muito bem-vindo ao 42º dia do 100 Dias de Código. A gente está aqui com o Node novamente, né? E agora vamos começar a entrar no Express. O Express, ele ajuda a gente a gerenciar diferentes requisições, o xhttp, de uma forma simples e rápida, né? E, só fazendo um resuminho, requisição, http, são mensagens que o navegador ou o aplicativo envia para um servidor para buscar ou enviar dados. É tipo, quando você acessa uma página web, o seu navegador faz uma requisição get para um servidor, né? Que é tipo, aqui, me entrega esses dados aqui, entendeu? E o Express, ele torna isso tudo muito mais simples, né? Então, você consegue definir rota de forma mais fácil, processar dados, gerenciar erros de maneira mais eficiente. Então, vamos ver como isso funciona na prática? Beleza. Aí, aqui com o nosso VS Code já configurado, né? Da última vez que a gente fez o nosso initzinho, do npm init-y, vamos instalar agora o Express, né? Então, ctrl aspas, a gente vai abrir o nosso console, npm install express e o npm install cores, isso. E aí, vamos começar agora a configurar o nosso servidor, né? Ele já criou aqui as pastas que a gente precisa. Vamos criar um servidor e aqui no nosso diretório raiz, né? A gente clica aqui para criar um novo arquivo que vai se chamar server.js. Agora, a gente abre o nosso arquivo do server.js e vamos adicionar o seguinte código. Então, duas constantes do Express e do Cos, certo? Então, aqui a gente está importando o nosso Express, o nosso cores. O cores, ele é um módulo que permite que você define as regras, né? Para o controle de acesso de diferentes origens, certo? Agora, a gente vai botar um outro aqui, que é o nosso const app, que vai ser igual a express. Isso vai ser uma nova instância que a gente vai estar criando para o nosso aplicativo Express, certo? E agora, vamos criar dois carinhas aqui, ó. App.use, Express, JSON, sim, e o app.use, of course. Beleza? Isso são dois middleware que a gente está criando aqui. O que são middleware, né? Isso é um conceito importantezinho da gente aprender. Middleware, ele seria tipo um ajudante, sabe? Um filtro que passa para as requisições do seu servidor que recebe, né? Então, ele vai fazer um trabalho antes da requisição chegar ao seu destino final. Sabe, nós temos vários tipos de middleware, né? Por exemplo, tem um middleware de logger, que ele vai registrar cada requisição que chega ao servidor, né? A gente tem um middleware de autenticação, que vai verificar se a pessoa está logada, antes de permitir o acesso a uma área restrita. Então, a gente tem esses carinhas que eles vão ficar entre a conexão cliente e servidor. Aí fica o middleware. Então, a gente tem esses dois aí, que é o nosso use express json e o course. O que que isso faz? O express json, ele permite que o servidor entenda e processe as requisições com o corpo em json, que é esse carinha aqui, né? Eu vou e esse carinha aqui, nosso ponto json. E o course, né? Esse do json, ele é útil quando você está enviando dados de direção para o servidor, obviamente. E o course, ele vai adicionar um cabeçalho course às respostas, né? Ele vai permitir que o seu servidor aceite requisições de diferentes origens. É muito útil se você está fazendo a requisição de um front-end que está hospedado em um domínio diferente. Então, a gente está usando esses dois aqui. E agora, um outro que a gente vai usar, para a gente terminar essa configuração, vai ser o liston, certo? 8080. Aqui, a gente vai deixar esse parâmetro. Função de seta, console.log. A gente põe uma mensagem, servidor rodando na porta 8080. Beleza. Isso aqui, ele vai iniciar o nosso servidor e vai fazer ele escutar na porta 8080. Por isso, app.listen. Ele está escutando na porta 8080. E aí, a gente tem um callback que vai ser executado quando o servidor começa a rodar. E o console.log vai exibir uma mensagem para confirmar que o servidor está ativo. E aí, basicamente isso, a nossa configuração do servidor. Vamos testar e ver se está funcionando bonitinho? Vamos lá, então. Ctrl, aspas. A gente vai abrir o nosso terminalzinho. E vamos no node server.js. Servidor rodando na porta 8080. Então, o nosso servidor está funcionando tranquilamente. E isso aí, basicamente, é uma configuração bem basiquinha de um servidor para a gente começar. Mas é isso. E eu vejo você no próximo dia. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.